É um cenário que se encontra mesmo na porta de casa desta família. Um buraco de esgoto que quase todos os dias esvazia de água e transborda pelas demais casas. Como nos conta este morador. Cerca de três meses a conviver com esta situação diz incomodar não só a família, como também os próprios vizinhos. Às vezes ele está suave, tem aquele cheiro mau, aquele cheiro de lixo, está com a cama baixa. O menino às vezes pode ver, não sente, fica até brincando, pode pôr com aquela doença. E vocês que ganham os neus satisfações? A situação é uma situação, o último belo de quem veio, é só uma cama, uma cama que tem nada que ficar via. Abocando câmeras, já havia a bolsa a trabalhar junto com câmeras. Não dá para fazer um trabalho aqui ali, não é ver. Não dá para se fazer um lugar, mas tem que ter alternativa para que se faça o que se faça. Realizando que este e mais casos de esgoto têm sido criticados bastante por moradores em diversos bairros. E agora, com a época da chuva, a preocupação só faz aumentar, tendo em conta a proliferação de mosquitos. No entanto, questionado ao ministro da Agricultura e Ambiente sobre os sistemas de esgoto na cidade da Praia, o mesmo responde o seguinte. Olha, é assim, nós temos um grande projeto que vai arrancar, também com o financiamento do BDA, mas teremos outros programas para densificar a rede de esgotos, mas também melhorar a própria tar do palmarejo, no sentido de recolhermos no máximo a água de esgotos, melhorarmos os serviços de saneamento, mas também reaproveitarmos depois as águas resíduais tratadas na agricultura. Cabe ver que nos últimos anos tem sido confrontado com doenças provocadas por mosquito, nomeadamente dengue, o vírus da zika e o paludismo. Entretanto, sobre este caso, entramos em contato com a empresa responsável, mas até o desfecho da nossa reportagem não obtivemos qualquer resposta do assunto.